Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que já faz um tempo que eu não gravo, mas que algumas meninas estão pedindo, então vamos lá. Hoje eu vou gravar o Madu Responde. Bom, como vocês podem ver, eu já estou de óculos aqui, porque a pessoa é meio cegueta, então não consegue enxergar direito. Eu separei 10 perguntas do Madu Responde, e tem mais um monte de beijo aqui para mandar também, tá bom? Então, mas eu não vou mandar todos os beijos, vou mandar alguns. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu quero fazer um vídeo mais curtinho, eu também estou mega atrasada, como sempre. Então, vamos lá, né? Um, Madu Responde, qual é a sua idade e signo? Bom, eu tenho aquelas que começam, né? Eu tenho, é, 25, não, 24, é, 23, não. Eu tenho 24 e eu faço 25 dia 1º de outubro. Eu sou do 1 do 10, assim. Dia 1º de outubro e o meu signo é Libra. É para ser um ser equilibrado, educado, diplomático, blá, 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 blá. E não é bem assim. É pessoa que vive sempre em busca de equilíbrio, mas nem sempre dá certo. É assim, eu acredito em signo, tipo, eu leio. Mas não é todo mês que o signo bate. Não é toda semana que parece lá na televisão ou em algum site que bate o signo. Tem até signo diário, né? Enfim. Mas geralmente eu vejo semanal ou mensal. 2º, Madu, responde. Por que você não está mais no Face e não tem mais o blog? Bom, um de cada vez, né? O Face, porque essa pergunta já vem com duas embutidas, né? O Face, eu já deletei o Face e a fanpage faz um tempo. Na verdade eu não deletei, eu desativei. Então se eu quiser voltar, os seguidores ainda estão lá e os meus amigos, enfim. Mas é porque eu queria focar para conseguir responder vocês nas outras redes sociais, enfim. E aí eu canalizei mais para o Instagram, assim, onde eu consigo responder mais. Mas tem muitas seguidoras minhas que tinham Face, mas que não tem mais o Instagram. Muitas mesmo. Que ainda não fizeram o Instagram, né? Mas aos poucos eu acho que o pessoal vai migrando mesmo para uma nova rede social, enfim. E o blog? Eu desativei o blog porque eu acho que o blog é uma coisa diária. Informação de moda é assim, gente. É muito rápido. E eu não estava postando todo dia, assim. Então eu achava que não era justo com vocês. Entravam lá no meu blog, é a última publicação há duas semanas atrás. Então como vocês pedem mais vídeos do que posts, né? Eu acho que hoje em dia as informações são muito mais rápidas. O pessoal não quer ler muito. Só vai ler sobre aquele assunto que realmente interessa. Então eu acho que o YouTube, ele é uma fonte, assim, de informação mais rápida, mais direta. E que todo mundo tem pedido mais. Então eu preferi desativar um pouco o blog e focar mais no YouTube. Três. Madu, responde. Você e o Thiago estão namorando... Eu não vou ficar falando desse Madu Responde, tá? Vocês já sabem que é Madu Responde, tá? Você e o Thiago estão namorando? Não! Pra quem não conhece, né? O Tila Corte. Entra lá no Instagram que vocês vão ver quem é. Se vocês não conhecem já aqui pelo meu canal. Ele é só meu amigo mesmo, gente. Só meu amigo. Eu tenho vários amigos homens, né? E não necessariamente você precisa estar com a pessoa pra... Tipo, só porque é homem, tá andando junto. Ah, já tá ficando. Já tá namorando. Não. Eu acredito em amizade entre homem e mulher, sim. E amizade verdadeira, sim, sim, sim. Super acredito. E tenho vários amigos homens. Numa boa. Quatro. Por que você quase não grava nos seus estágios e na faculdade? Porque é antiético, né, galera? Eu faço faculdade de psicologia. E assim, não tem como eu gravar se eu tô atendendo alguém. E dentro da clínica, sem condição, né? No hospital, não tem como, não tem como. Então, são duas profissões totalmente distintas. Então, eu tento separar o máximo que eu posso pra não cometer nenhuma falta ética. Até agora eu tenho conseguido separar bem. Mas é bem distinto mesmo, assim, sabe? Tipo, uma profissão da outra. Então, eu tento separar bem e tento não gravar e não me expor nesse outro âmbito. Sete. Você está se preparando pra formatura da faculdade? Sim! Como vai ser seu vestido? Minha voz tá meio... Tá pior do que já é, né? Mas enfim. Como vai ser seu vestido? Bom, na realidade, assim, eu não estou pagando formatura da faculdade. Porque eu pretendo fazer um mochilão, uma viagem, alguma coisa assim. Eu ia fazer uma viagem com a Camila, com a minha prima. Mas a bonita resolveu que tem outros planos. Não sei se eu posso contar. Será que eu posso contar? Acho que eu posso, né? Acho que ela não vai ficar brava comigo, vai? Ah, qualquer dia eu trago ela aqui pra gente falar até sobre esse assunto, que é um assunto super legal. Ela vai casar, gente. Sim, acho que... Ah, eu acho que pode contar, né? É, mas sim. Posso contar? Não sei. Na realidade, ela tem outros planos, entendeu? Depois da faculdade. Então, fica mais fácil assim, falando assim. Mas... Aí, tipo, a viagem ficou de segundo plano, assim, sabe? De antemão. E é isso. E aí, eu fico abandonada. Não posso viajar com ela mais, porque ia gastar uma grana do caramba, né? Enfim. E aí, eu não sei. Estou procurando alguém pra viajar comigo. Eu queria ir pro Peru. Então, se alguém tiver disposto aí... A fazer minha viagem de formatura junto comigo, botar o mochila nas costas e ir. Vamos. Ok? Então, não sei. Também eu recebi uma proposta pra ir pra Paris com um amigo meu. Com o Junior Fly, que é meu cabeleireiro também. Não o Marcio, que vocês viram no último vídeo. O outro Junior, que vocês já devem ter visto em algum outro vídeo também. E... Tipo, já tem casa pra ficar lá. Tem a P pra ficar. Então, talvez eu até faça uma Eurotrip em vez de ir pro Peru. Mas não sei. Vamos ver, né, gente? O que vai rolar. E meu vestido. Então, eu não vou pagar a formatura, mas eu vou pra festa. Eu vou pagar... Vou comprar os convites pra festa. Eu tenho que ter dois vestidos. Um pra colação. Um vestido mais, tipo... Não tão chique, assim. Mas uma roupa mais pá, né? Porque é colação, cara. Tem que tá bem, né? E o outro vestido é o vestido do baile. Não sei. Eu tava pensando em fazer sobre medida. E eu vou mostrando pra vocês todos os detalhes. Eu posso gravar tudo, assim, o passo a passo. A busca do meu vestido, né? E provando e tal. Só que aí eu só vou liberar o vídeo no dia da formatura, né? Porque senão todo mundo vai ver meu vestido antes. Vão copiar. Não pode. Não vale, né? Não. E... É só no final do ano mesmo. É só lá pra dezembro, tá? Então, eu ainda tenho as férias de inverno agora. E aí tem mais um semestre, que é o décimo semestre. E acaba. Porque são cinco anos, né? Dez semestres. Cinco. Por que você não fez VEDA? VEDA, eu nem sabia o que que era. Nossa, eu tenho uma moto de corrida, eu acho. Passando por aqui. O VEDA, eu nem sabia o que que era. As leituras começaram a me pedir. Aí eu falei assim, tá, mas como é que eu vou fazer um negócio quando sei o que que é? Elas começaram a falar que eram vídeos diários no mês de abril, se não me engano. De fevereiro, março, abril. Daquelas que contam os meses, né? Sim, eu acho que é de abril. E fizeram várias vlogueiras, fizeram vídeos, né? Vários youtubers fizeram vídeos diários. Gente, por que que eu não fiz? Porque eu não consigo gravar nenhuma vez por semana, imagina todo dia. Mas... Eu saio de férias. Essa é a minha última semana na facul, então, de provas e tudo mais. E aí eu saio de férias e é capaz de eu fazer sim. E aí as meninas me deram a ideia, já que já passou o mês do VEDA, é fazer um vídeo por dia durante uma semana, entendeu? Então, uma semana, gravar todos os dias e postar todos os dias. É uma boa. Nas férias. Então, é capaz de eu fazer sim. Seis. Quando sai a sua linha de make? É, pra quem ainda não tá sabendo, né? Porque eu falo isso muito lá no Instagram. Então, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, é o arroba maduavila. Eu tô fazendo uma parceria com a Alegra Vetori, que é uma fábrica de cosméticos aqui, de Arujá, da minha cidade. E eles têm uma fixação maravilhosa, porque os produtos deles, a maior parte da matéria-prima é importada. É fantástico e o preço é super em conta. Então, eu escolhi alguns tons de batom que eu acho que seriam interessantes pro meu público. Umas sombras também, uma embalagem bacana, porque eu acho que conta também. O produto é tudo, mas a embalagem também ajuda, né? O veículo ali. Todo mundo gosta e eu, pelo menos, adoro uma embalagem bonita. Então, vocês sabem, né? Às vezes eu compro um produto só pela embalagem, porque eu achei fofinha. E, na realidade, faltam algumas coisas, tipo, pra eles tá tudo certo. Faltam algumas coisas que eu tenho que enviar ainda pra eles. Tipo, minha assinatura, logo, esse tipo de coisa. Só que eu só vou conseguir fazer isso quando eu sair de férias. Então, sem ser essa semana ou outra, eu já fecho o negócio, assim, e... Provavelmente, antes do Natal, já vai estar à venda aí em várias lojas, enfim, tá bom? E na minha loja também, na maduavilaloja.com.br. Também vai estar à venda lá, pra quem quiser comprar pela internet. Esse é o 6 e 7. Você está se preparando pra... Eu já falei esse. Se você já está se preparando pra... Eu acho que eu troquei a ordem, mas tá bom. Vamos lá. 8. Sei lá, troquei a ordem tudo aqui, mas tá bom. Por que você não volta a ser loira? Então, meninas, eu gosto do meu cabelo loiro. Eu gosto do meu cabelo moreno. Estou ruiva agora. Não sei se a iluminação vai ajudar, porque... Porque assim fica, às vezes, depende da iluminação. E aí vai as lavagens também, né? E ele vai ficando mais, tipo, mais laranjinha. Aquele ruivo mais laranja, sabe? Enfim. O que que acontece? Eu acabei de gastar uma foto, ficou super laranjinha. Ficou super legal, né? Nem parece que sou eu, né, gente? E eu não uso Photoshop, porque eu não sei mexer no Photoshop. Ah, até vou falar como é que eu edito minhas fotos. Eu coloco... Sabe aquele programa que você mexe em contraste, em realçar, cor, saturação, essas coisas do próprio computador que vem no pacote do Word, assim, sabe? De edição de imagem. Então, eu edito lá um pouquinho, assim, tipo, dou umas... Vamos parar na Uê, lá na imagem. De saturação, de tom, esse tipo de coisa. E depois eu venho nos efeitos do próprio Instagram e vou arregaçando aqui. De efeito daquelas... Todos os efeitos do mundo! Por favor, porque eu não sei mexer muito em aplicativos. Por exemplo, tem um aqui. Não sei se é esse. Snapsaid, sei lá. Ah, e tem uns aqui, mas eu não uso. Porque eu não sei usar. E aí eu ponho o efeito e não fica igual das outras pessoas, sabe? Teve um, gente, que eu baixei. Não lembro nem o nome. E aí tinha até um efeitinho pra você colocar no olho, assim, pro olho ficar... Aquele olho de boneca. Eu coloquei uma foto minha, tive que tirar a foto. Que as meninas começaram a falar. Você quer botar Photoshop na sua foto? Então aprende a fazer direito. Quer colocar um app? Então não carrega no app. E assim, foi a primeira foto que eu avacalharam nesse sentido. Porque como realmente eu não uso, o pessoal não reclama, né? Mas esse, o olho realmente ficou estranho, gente. Aí eu tava até vendo que o mesmo app, outras meninas estavam usando. E aí vendo no Instagram das meninas. E aí o pessoal tava avacalhando mesmo. Porque o olho fica parecendo que é o olho de mentira. Realmente, é. Não é legal. Mas enfim. Até tirei a foto, né? Tipo, vergonha alheia. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Aí, que eu não sei nem o que eu tava respondendo pra vocês. O que eu tava falando? De ser loira. Então, eu sou muito, tipo, ruiva, ruiva, ruiva. Eu nunca fiquei. Né? É a primeira vez, assim. Mas eu acho que a iluminação, mesmo assim, daqui do quarto, vocês não vão conseguir ver como tá. No sol eu fico bem ruiva. Então assim, se tiver entrando a iluminação da janela, que já, tipo, o sol já se pôs nessa hora. Mas enfim. Eu vou voltar a ficar loira. Porque eu não aguento ficar com uma cor de cabelo só. Vocês me conheceram loira por muito tempo. Porque, assim, é... Eu tava numa fase, sei lá, que eu achava só loira o meu cabelo, assim, sabe? Mas eu sempre volto pro loiro. Porque eu sou meio loira. Isso que minha mãe falou que minha família também tinha, tipo... É, a família por parte do meu avô, assim, materno. Eles eram meio ruivos e tal. Então aí, sei lá, eu acho que eu também sou meio loira. Sou meio ruiva. Sou meio morena. Sou meio tudo. E meu cabelo se dá com tudo, gente. Tudo bem que eu tive uns cortes químicos aqui, gente. Olha isso que eu vou mostrar pra vocês. Fica passando um monte de merda no cabelo. Fica. Olha o que que dá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, quase caiu aqui. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, da frente, é cabelo que tá nascendo, ó. Tem uns fiozinhos aqui, ó. Que eu até tava mostrando no outro vlog, ó. Isso aqui é cabelo que tá nascendo, ok? Ok. Isso aqui, ó, foi corte químico. Ah, não. Essa ponta não, gente. Só essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tô vendo esse chumaço aqui? O cabelo era pra ele tá aqui, ó. Onde tá o outro, ó. Entendeu? Mas não, cortou aqui. Foi a última vez que eu fui ficar loira que aconteceu isso, ó. Entendeu? Porque eu fico loira, eu fico morena. Na realidade, na minha adolescência, eu mudava de cabelo mais do que, sei lá o que, entendeu? Então, assim, eu mudava muito, 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 muito mesmo. E aí, eu aquetei o facho depois de um tempo. Então, vocês me conheceram nessa época que eu aquetei o facho. Então, eu fiquei, assim, tipo, uns dois anos só com o cabelo louro. Aí, agora, gente, eu já fui pro escuro. Aí, eu voltei pro loiro de novo. Aí, eu fui pro escuro de novo e agora eu fui pro ruivo. Então, vocês estão me conhecendo um pouco mais nessa fase de transição, que é bem eu mesmo, assim, sabe? Então, daqui a pouco eu volto pro loiro de novo. Mas, gostei do ruivo. Acho que eu vou ficar uns seis meses com o ruivo. Isso é pouco, isso é muito. Sei lá. Pra mim, eu acho que vai ser o ideal. Ah, o que mais? Não, não paga não o negócio. Nove. E o tour pelo quarto? Quando sai? Todo mundo faz essa pergunta. E o tour pelo quarto? Ela faz tour pelo quarto? Madô, você já fez tour pelo quarto? Madô, por que você não vai fazer o tour pelo quarto? Madô, por que você ainda não fez o tour pelo quarto? Gente, por que eu não fiz? Eu vou falar assim, tipo, eu sempre tento responder. Mas, como essa pergunta é sempre, 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 aí fica mais difícil de responder. Porque dá vontade de aportar, assim, tipo, juntar todas as perguntas e responder tudo de uma vez. Porque você tem que ficar respondendo a mesma coisa. Eu entendo a dúvida de vocês, de verdade. Mas é que, assim, eu também não gosto de deixar vocês sem resposta. Então, eu fico respondendo a mesma coisa e eu já tô respondendo a mesma coisa faz mais de um ano. Porque faz mais de um ano, eu acho, que vocês estão pedindo tour. O que que aconteceu? Eu acho que faz mais de um ano. Acho que faz um ano mesmo, gente. Não, tá na hora mesmo. O que que aconteceu? Eu queria mudar algumas coisas no meu quarto, entendeu? E, assim, eu nunca tenho tempo pra deixar ele exatamente do jeito que eu quero. E eu só quero gravar do jeito que ele estiver, do jeito que eu quero, entendeu? O novo tour. Então, assim, eu prometi pra mim mesma que nessas férias eu vou fazer as mudanças que faltam. Que é pouca coisa. De uma vez por todas e gravar pra vocês. Tá bom? Então, assim, daqui umas duas semanas... Duas, três semanas... Daqui umas três semanas, tour pelo quarto estará no ar. Pelo menos é dívida, hein, gente. Pode... Pode dar xilique aí se ele não estiver no ar, tá bom? O vídeo. Pode dar xilique, pode cobrar aqui. Pode mandar um monte de perguntas, tá bom? Então... Última pergunta. Você vai passar por quais lugares nas suas férias de inverno? Vai fazer encontrinho? Sim. Eu nunca fiz encontrinho, porque eu sempre tenho medo de ninguém aparecer, né? Já pensou? Marca o encontrinho e vou ficar lá sozinha. Mas, enfim. A Dri Paz, que é uma blogueira daqui de São Paulo, ela tava organizando um encontrinho com ela e mais quatro leitores. Mais quatro blogueiras. E aí ela me convidou, e aí viramos um cesteto. E eu super topei. Então, assim, eu vou... Tipo, a gente vai se reunir todo mundo na casa da Dri num dia anterior, pra gente gravar vários vídeos, fazer festa do pijama, gravar vlog, gravar desafio, e tudo a gente vai passar nos nossos canais. E num dia depois, que é dia 28 agora, desse mês de junho, nós estaremos lá na... Na frente da Saraiva, no Shopping Birapuera, às 11 horas da manhã, das 11 às 2 horas, ou 10 horas da manhã. Ai, gente, não sei. Entra no meu Instagram, eu tenho lá pra vocês confirmarem a presença. É preciso que vocês confirmem a presença. Lá no Facebook, embaixo, assim, no meu nome no Instagram, tem um link pra você entrar, que vai direto pra essa página, pra vocês confirmarem presença. Se vocês vão ou não. Porque a gente vai dar mimo pra vocês, vai fazer sorteio, então a gente precisa saber quantas meninas vão. Então, esse vai ser o de São Paulo. Então, a Dri me empurrou e criei coragem pra fazer o primeiro, agora eu quero fazer um monte. A primeira semana, deixa eu ver... É, ali. Primeiro final de semana, de julho, eu vou estar em BH, com outras blogueiras também de lá, mineirinhas, né? Quem organizou tudo foi a Ritchelle. Eu chamo ela de Ritchie, então eu nunca sei se eu falo o nome dela certo. Deixa eu achar aqui, Ritchie. É Ritchelle mesmo, tá certo. É diferente, né, o nome. Eu chamo ela de Ritchie, mas enfim. Ritchie me convidou. Beijo pra você, amiga. E a gente vai se hospedar lá na casa da Camila, se eu não me engano. Aí vai assistir também, enfim. E também a gente vai fazer isso, de gravar vários vídeos juntos, postar nos canais. Então, fazer uma bagunça junto também, uma festa do pijama, enfim. Então, eu vou estar em BH em julho, pra fazer encontrinhos. Só que eu ainda não tenho o horário e o dia certinho. Eu sei que é dia 3, 4 ou 5, então o primeiro final de semana. Provavelmente vai ser dia 4 ou 5, no sábado ou no domingo. E eu não sei exatamente onde a gente vai fazer. Eu sei que vai ser em algum shopping, provavelmente. E eu não sei exatamente a hora, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O que mais? É que eu tô olhando aqui no meu quadro, que aqui no meu quadro tem os encontrinhos. Eu vou pro Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro eu vou só no outro mês. Então, nesse mês ainda, de julho, tem Curitiba. Na verdade, eu vou passar uma semana em Curitiba pra um congresso da faculdade. Então, além desse congresso, eu vou aproveitar pra encontrar algumas leitoras. Enfim, só que eu não conheço nenhuma blogueira de Curitiba. Então, se alguma blogueira estiver me vendo, alguma youtuber e quiser fazer o encontrinho junto comigo, vou embora. E quem não quiser, né? Tipo, e foi de Curitiba, como já tem várias meninas que falaram, ai, vem pra Curitiba, enfim. A gente pode marcar um ponto de encontro num shopping, algo do tipo também. E aí a gente se encontra. Então, eu vou voltar por aí, em Curitiba, na última semana de julho. E eu vou pro Rio, se eu não me engano. Eu não consegui encaixar em julho agora. Julho, agosto. Em agosto, é pra fazer o encontrinho. Vai ser um final de semana também. Eu vou estar com a Tati Lobo, que a Tatiana também é youtuber, também tem blog. E ela é lá do Rio. E aí a gente vai fazer o encontrinho juntas também, mas depois eu passo mais informações pra vocês de detalhes de local, hora e a data certinho. Porque eu não tenho certeza que final de semana vai ser de julho, agosto. De agosto. Tá bom? Eu vou mandar alguns beijos pra vocês. Tem alguns beijos aqui. E aqui também, ó. Anotei numa folhinha também. Na realidade, tem beijo pra caramba pra mandar. Mas promessa é dívida, então vamos lá. Então, paciência aí. Se o seu beijo ainda não chegou, uma hora ele vai chegar, tá bom? Então, vamos lá. Eduarda Rossini, beijoquinhos pra você. Mika Moraes, beijo. Júlia Pedrosa. Milena Rodrigues. Cris Lane Pereira. Beijo, amiga. Duda Zanerato. Beijo. Deixa eu mandar uns beijos daqui da folhinha e depois do celular eu vou mandando mais em outros vídeos. É, Gabriele Manadi. Eu não sei se é Manadi ou Madi. Ah, enfim, amiga. Seu sobrenome é muito chique. E eu escrevi aqui que nem meu nariz. Mas, Gabriele da Bahia ficou mais fácil. Que ela é lá da Bahia. Beijo pra galera da Bahia que tá assistindo. O nível dela é dia 11. Parabéns, amiga. Que os anjinhos de luz realizem um desejo do seu coração aí nessa data tão especial. Muito sucesso, muita luz, muita paz, muito amor, muito tudo pra você. Beijo. Quero mandar beijo pras meninas do fã-clube do Arts lá, que é o Amicas Juntas com a Madu. Que tem a Carolina Oliveira, Fernanda Tavares. Beijo. Brenda Colombo. Tefi Damasceno. Damasceno é coisa de comer, né? E a Tabitha... Escrevi seu sobrenome estranho, Tabitha. Mas a Tabitha causa lá no grupo. Super animada. Eu não sei como que eu escrevi seu sobrenome aqui. Eu coloquei um G, um R, um A. Grauberto, será? Enfim, a Mica BFC. Gente, tô péssima aqui. Minha letra tá uma letra de médico. Vocês estão entendendo. E pro resto das meninas do fã-clube do Arts também, porque eu conversei com elas hoje de manhã. Não tinha conversado com todo mundo. Então, eu não consigo saber se mais alguém mandou beijo ou não. Mas, enfim, então mando... Pediu beijo ou não, então eu peço beijo. E mando beijo pra geral. Ponto. Maria Paula. Beijoquinhas. Larissa Costa. Beijo. Mais alguns beijos. Ana Lídia do fã-clube do Instagram. Arroba Madu Avila, que é com dois is. O meu Instagram oficial é Madu Avila com is só. E esse fã-clube tem dois is. Madu Avila. E elas sempre fazem montagens. E são em várias amigas, parece, pelo que eu entendi. Alguma coisa assim. Que tomam conta desse fã-clube do Instagram, né? Entre outros fã-clubs que tem lá também. Beijos pros outros fã-clubs. E pra Ana Lídia, que pediu especificamente. Parece que entrou no fã-clube agora. É alguma coisa assim que tá rolando. E a Sabrina Alves. Beijoquinhas. Bom, gente, é isso. Esse foi o Madu Responde. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre... Sei lá, sobre qualquer coisa que eu possa responder. Geralmente as dúvidas vêm mais sobre a minha vida. Mas se vocês tiverem outras dúvidas também, Madu Responde, sei lá, qualquer coisa. Tamo aí, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.